O mês de abril foi marcado pela realização das eleições em dois países da América do Sul, Venezuela e Paraguai. Os dois pleitos foram acompanhados por observadores brasileiros. As eleições na Venezuela e no Paraguai foram acompanhadas por integrantes da União das Nações Sul-Americanas, UNASU, organização que reúne os 12 países da América do Sul. O Brasil foi representado pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Dias Toffoli, e pelo chefe da assessoria internacional do TSE, Tarcísio Costa. Os dois observaram os trabalhos, desde a instalação das urnas para a eleição até o resultado da apuração. Essas duas experiências foram muito positivas, tanto pela contribuição que o Tribunal Superior Eleitoral e o Brasil nós pudemos dar, como também para o diálogo e o conhecimento mais de perto de como operam dois sistemas eleitorais. Os observadores brasileiros nas eleições nos dois países ouviram elogios sobre o sistema eleitoral do Brasil. Na Venezuela, por exemplo, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral disse que o uso do sistema de identificação biométrico na votação de lá foi inspirado na experiência da justiça eleitoral brasileira. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Paraguai demonstrou interesse em contar com a colaboração do Brasil nas próximas eleições. Foi expresso o interesse do Paraguai, do sistema eleitoral paraguaio, do Tribunal Superior Eleitoral de renovar essa cooperação com o TSE. Já pensando nas eleições municipais de 2015, os termos dessa cooperação naturalmente seriam negociados e ainda a serem discutidos. A União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, que reúne 12 países, é formada pela Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Chile, Guiana e o Suriname.